Agora o Rodinei, é de se questionar assim, o Mariano renovou o contrato, tem o Guga aí que é jovem, vem o Rodinei, beleza, vai ficar três laterais direitos pra disputar a posição ali. Tem proposta pro Guga? O Atlético tá pensando em vender o Guga? O Guga é jovem, pode ser que ainda tenha um mercado aí pra ser explorado, ou então arrependeram de ter renovado com o Mariano? O Mariano tem 35 anos. 36. É, 36 anos, vão ficar dois atletas com mais de 30 anos pra lateral direita, beleza. Aí você pega o que o Rodinei tá jogando hoje no Flamengo, é aquilo que o Gomid fala do pessoal analisar o mercado e fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, achar que o cara vai render a mesma coisa num time que ele rende num outro, sabe? Eu tenho sérios questionamentos com relação a essa contratação, sinceramente, não é? Mas o contrato de três anos. Exato. O Rodinei, ele foi muito questionado no período dele de Flamengo, esse ano dele é atípico, e eu acho que justamente porque o time tá muito bem encaixado, tem ninguém jogando mal no Flamengo. Ninguém. Vou botar qualquer um ali no Flamengo que vai jogar bem, porque tá todo mundo jogando bem. Então, sinceramente, viu? Ou arrependeram de ter renovado com o Mariano, vão vender o Guga. É a única explicação.